Você acredita que uma nova boom das commodities está se aproximando? Parece que a falta de gás na Europa vai fazer a procura por diesel aumentar. Até complementando, né? A Ucrânia travou a exportação de grãos. Sim. Eu acho que não, viu? Eu acho que o mundo ainda vai ter uma ressaca, ainda vai dar uma piorada antes de melhorar. Esse problema, essa crise na Europa ainda vai fazer os preços aumentarem. Esse problema também de inflação nos Estados Unidos ainda vai respingar mais ainda aqui no Brasil. A China também está dando mostras de que vai dar uma patinada na economia. Então eu não acho que o mundo vai ajudar o Brasil a se erguer durante o próximo ano, os próximos dois anos. Agora, para depois disso, pode ser. Mas sendo sincero, você acha que comparado aos outros países o Brasil está ruim? Eu acho, cara. Sinceramente, o PIB do Brasil está quase o dobro dos Estados Unidos. O atual presidente da China foi meio que não deposto, né? Pedido para se retirar da Câmara e não votou mais. Porque lá é ser deposto. Não, na China é... Falou que estava sendo liberal demais, né? Você morre na China. É, o cara foi lá, pegou ele... Você some. Você some. Ele sumiu, ele sumiu. Sendo sincero, ninguém mais falou dele depois disso. Falou que estava... A China, o atual presidente que está no lugar dele, falou que a China estava liberal demais. Com essa guerra da Ucrânia, querendo ou não, ninguém mais compra nada da Rússia. A Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo, óleo, diesel. E, querendo ou não, a Ucrânia também é uma das maiores exportadoras de fertilizantes e de grãos, né? Do planeta. Isso não dá uma quebrada do gelo do caramba? E, querendo ou não, ninguém compra... Não, isso atrapalha, com certeza. Isso tem atrapalhado o mundo inteiro. E o Brasil, ele tem grão dentro do país. Ele tem petróleo. A Venezuela tem petróleo pra caramba, mas não vende pra ninguém. Sobra só pra eles, meu. Não, nem sobra pra eles, porque eles não têm mais capacidade de explorar o próprio petróleo. Então, é o maior reservatório de petróleo do mundo e não consegue vender petróleo. É, não. A Venezuela, assim, proporcionalmente de petróleo por população, teria, assim, sei lá, o que a Noruega tem. E poderia utilizar isso como uma de suas principais riquezas nacional e o país é miserável justamente pelo regime socialista. Mas eu ainda acho que o Brasil, ele apanha muito de outros países economicamente nesse cenário global pela taxa de juros e pelo desemprego. Em taxa de juros, em desemprego e endividamento. O cidadão brasileiro tá muito mais endividado do que o cidadão do resto do mundo. Sim. E a dificuldade de se conseguir um emprego aqui, que for mal e que pague minimamente bem, também tá maior do que no resto do mundo. Então, eu acho que a administração daqui... E pra mim, uma das maiores razões pelo estrago que a gente tá vivendo hoje é a PEC kamikaze. É você ter suspendido a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos. Isso também diminui a moral de bolsonaristas pra criticar agora o Lula furar o teto. Porque o Bolsonaro furou o teto do mesmo jeito, com 220 bilhões de reais. Agora o Lula vai furar em 200 bilhões de reais? E aí eles vão falar, é, mas e daí furar o teto? Vocês furaram primeiro? É, assim, atrapalha a oposição que a gente tem que fazer pro Lula. Atrapalha o nosso trabalho de fiscalização que a gente tem que fazer em cima do Lula. Essas incoerências dentro do governo Bolsonaro que prejudicam a economia. Nem a Dilma, no final do seu primeiro mandato, que também aprovou uma PEC das bondades, como o Bolsonaro tentou apelidar, a PEC kamikaze, pra se reeleger no segundo, suspendeu as leis fiscais do país. Nem o PT foi tão longe a ponto de suspender a lei de responsabilidade fiscal e de suspender a regra de ouro. E muito em razão disso que a gente vai ter uma bomba muito maior do que a gente teria pro ano que vem, pro próximo presidente solucionar. E o próximo presidente não vai solucionar, ele vai endividar mais o país ainda. Certo, mas sendo sincero, eu não tô defendendo nenhum dos lados, tá? Aqui eu tô só pra tirar as dúvidas. Há algumas dúvidas minhas e algumas que eu acho que as pessoas também têm. Na época dos commodities, explodiu mais ou menos na década de 2000, né? Foi quando começou a maior exportação possível do Brasil até então. O Brasil, ele vinha arrecadando muito dinheiro e criando muitas medidas populistas, né? E realmente não sanando o problema do menos favorecido. E sim só criando mais dependências. Você não acha que o acúmulo de 15 anos pra cá é como se fosse um cartório? Quando vai se mudar o tabelião, o cara pega o máximo de dívida, joga e deixa que o outro resolva, né? Sim. Você acha que não vem acontecendo isso há muito tempo? E por isso que o Brasil, ele tá nessa ladeira toda hora, escorregando, escorregando, sobrevivendo? É como se fosse uma empresa. Todo mês ele paga as contas e começa o mês zerado. Tem que lutar atrás de novo, de pagar as contas. E se Deus quiser, esse mês sobra um dinheirinho. Não, eu acho o seguinte. O Brasil perdeu a oportunidade de se tornar um país desenvolvido durante o governo Lula. Porque em vez dele utilizar o boom das commodities pra fazer reformas estruturantes, pra preparar o nosso país pro mercado global, ele preferiu fechar o oligopólio dos bancos e dar mais lucro pros bancos. Ele preferiu dar 1 trilhão, 200 bilhões de reais pros amigos deles via BNDES. E preferiu dar mais de 300 bilhões de renúncias fiscais, privilégios tributários pros seus amigos. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a gente poderia ser um país desenvolvido hoje se os governos petistas tivessem aproveitado o boom das commodities pra fazer as reformas que a gente precisava. E em vez de tirar o dinheiro do mais pobre pra dar pro mais rico como eles fizeram. Agora, o governo Bolsonaro, ele pegou uma taxa de juros minúscula, uma taxa de inflação minúscula do governo Temer. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro não herdou o governo Dilma. Quem herdou o governo Dilma foi o governo Temer. E que colocou a ordem na casa, preparou o teto de gastos, preparou a reforma trabalhista, que foi um dos maiores avanços que a gente teve pro nosso país, a reforma do ensino médio. E cortou gastos pra que o próximo governo assumisse com a casa minimamente arrumada. E o governo Bolsonaro assumiu com a casa minimamente arrumada e tinha condição de... Em 2021, já não tinha pandemia, já não tinha porque você aprovar... Em 2021, perdão. Em 2022, já não tinha pandemia, já não tinha porque você aprovar a suspensão de leis fiscais, já não tinha porque você fazer gastos extraordinários fora do orçamento. Fizeram isso porque não quiseram aprovar a reforma administrativa que o Bolsonaro tava com medo de brigar com o funcionário público em ano eleitoral. Tanto que eu apresentei uma emenda à reforma administrativa, que é a emenda de privilégio, pra que nenhum juiz, nenhum promotor pudesse ganhar mais do que 39 mil reais, que é o que o teto constitucional, que é o que já deveria acontecer. E aí o Bolsonaro foi contra, porque ele tava com medo de brigar com o juiz e com o promotor, porque ele sabe que ele tem problema na justiça, tem rabo preso e que não pode fazer esse enfrentamento ao promotor, ao Ministério Público e ao Judiciário. E a gente deixou de economizar 15 bilhões de reais por mês, 15 bilhões de reais por ano, por causa disso. Então a gente poderia ter feito a reforma administrativa, a gente poderia ter cortado o gasto, em vez de ter feito dívida. Não adianta você ficar aumentando o benefício social se você não corta dívida, se você não corta gasto, porque você só vai estar gerando inflação. Então beleza, eu vou te pagar 600 reais, mas o preço de tudo vai aumentar. O preço do pão vai aumentar, o preço do arroz, o preço do feijão, tudo vai aumentar, porque eu tô com mais dinheiro sendo imprimido, e o dinheiro é um produto como outro qualquer. Se tem uma caneca no mundo, essa caneca aqui, ela vai valer X. Se tem duas canecas no mundo, essa caneca aqui já não é nem dividir por dois, já vale até menos do que dividir por dois, porque já deixou de ser uma coisa exclusivíssima, pra já ser uma coisa que tem duas coisas no mundo. E por aí vai, é a teoria da utilidade marginal. Uma lata de Coca-Cola é bom pra mim, duas já não vai ser tão bom, três. Chega na décima, a utilidade fica negativa, que não é que a Coca-Cola já tá fazendo querer vomitar, de tanto que eu já tomei, já não tô mais com sede. Então, nesse ponto que o governo Bolsonaro fez, em vez de cortar gasto, foi aumentar a dívida e foi aumentar o rombo que a gente tem pros próximos quatro anos. Isso vai estourar no ano que vem. Certo, mas isso, e como que explica a questão, eu também queria aprender, né? Como é que explica a questão da deflação? Que depois de tantos anos, ela veio, acho que depois de 20 anos, né? Foi a primeira vez que teve deflação no Brasil. Porque a inflação foi alta e porque a taxa de juros aumentou muito, né? Então, quando a taxa de juros ficou muito cara, o preço do dinheiro, ficou mais difícil de você tomar empréstimo. Como ficou mais difícil de você tomar empréstimo, poucas pessoas tomaram empréstimo, mas ao mesmo tempo a gente teve pouco investimento. Por quê? Porque o Banco Central baixou o juro na marretada. Fez exatamente o que o governo Dilma fez, o governo Bolsonaro fez, baixando de 12%, 10% a taxa de juros pra 2%, pra 1%, pra taxa... A nossa taxa de juros chegou a ser, a real, chegou a ser praticamente do Japão. E a gente não tem a mesma consolidação fiscal e a mesma... E o que é o problema do Japão é a deflação, né? Que as pessoas guardam tanto dinheiro, não gastam e não fazem a economia circular. Que é o problema oposto do Brasil. Eu lembro que fizeram a questão da mão invisível da economia lá, né? Aí o pessoal, ao invés de gastar pra poder gerar novas empresas, foi na Segunda Guerra Mundial, não foi? Não, isso é mais recente. Mais recente. Aí o pessoal guardou dinheiro e ferrou o governo, porque o governo deu dinheiro pro povo gastar e o povo guardou. O povo guardou, é, exatamente. Agora no Brasil deu certo. Dan, temos uma pergunta... Mas só pra finalizar. E aí a deflação vem, porque o governo baixou muito a taxa de juros, e aí depois pra compensar essa taxa de juros, que ele baixou artificialmente, porque a inflação disparou muito, ele teve que aumentar pra taxa que tem agora. Acho que tá 14, 14,25. E aí, com a taxa tão alta assim, as pessoas pegaram menos empréstimo, com menos empréstimo teve menos dinheiro em circulação, com menos dinheiro em circulação teve deflação. Certo. Kim, o que você acha que vai vir desses quatro anos que nos antecedem, velho? Que nos antecedem ou que nos... Antecedem não. Nos que precedem, né? Eu acho que, primeiro, vai ser muito provavelmente uma das piores... Ah, beleza. Uma das piores crises econômicas da história do nosso país, deve vir. Isso porque a gente já vai ter um rombo gigantesco herdado do governo Bolsonaro pra um novo outro rombo que já tá sendo contratado pelo governo Lula. Eu já vi que até o Auxílio Brasil vai cair, né? Vai cair, como assim? Eu vi hoje reportagem no G1, que provavelmente ele vai ir pra R$400, é isso? Não, eles já estão arranjando espaço no orçamento pra continuar R$1.600. Será? Eu vi hoje reportagem já no G1. Ah, eu acho muito difícil, porque essa foi uma das principais bandeiras do Lula, né, cara? Grande Brunão. E eu acho difícil ele recuar nisso aí. E o mercado, como você acha que vai se comportar? Hoje a bolsa, a questão da Petrobras já desvalorizou quase R$34 bilhões, né? Não, eu acho que vai continuar desvalorizando. As pessoas sabem que não vai ter uma gestão profissional, principalmente na Petrobras, que vai acabar com... Com a privatização? Com a privatização, não. Com a política de preços. A política de preços deve voltar pra quando era controlada politicamente, né? Não ser mais o preço-paridade internacional. E, cara, o que mais me preocupa são as agendas de sufocar o combate à corrupção, né? PEC de impunidade, de vingança, você querer ir atrás de promotor que investiga e que denuncia escândalo de corrupção. Censura de imprensa, também é uma das pautas que me preocupa. Regulamentação de rede social, também é outra pauta que me preocupa. Bom, uma pauta que deve preocupar diretamente vocês e que me preocupa também é limitação de posse e porte de armas. Então, vão ser quatro anos muito difíceis. Acho que a pior crise econômica que a gente já viu, a gente deve vivenciar aí, bater recorde de taxa de juros, bater recorde de inflação. Os bancos estão eufóricos. Não, os bancos nunca lucraram tanto durante os governos petistas e vão voltar a lucrar mais ainda agora, né? Ninguém teve coragem até hoje na história do país de quebrar o oligopólio dos bancos, de a gente ter dois mil bancos diferentes pra gente poder optar, banco de bairro, banco de... Não, o Banco Central segura a criação de novos bancos há muito tempo já e ninguém teve coragem de quebrar esse oligopólio que é muito poderoso, que é muito grande, que tem um poder de lobby muito grande em Brasília e... Mas você não acha que deu uma explosão de abertura de banco? Eu vejo bastante banco abrindo aí. Não. Bancos pequenos, digitais. Não, então, digital, que não é banco banco mesmo, né? É fintech. Ele não pode fazer... Te dar um empréstimo na mesma proporção que um banco comum poderia, sabe? Uma empresa, no caso, não teria tanto recurso. Não. Conseguiria recurso por lá. Não. Entendi. Entendeu? E essa especulação que tá sendo da moeda deixar de ser fiduciária? Provavelmente existe uma moeda única. Existe moeda única no continente inteiro? É. Então, isso aí, pra mim, é a pior cagada de todas, né? Porque a gente dividir... Eles estão especulando isso, né? Estão. Então, que a gente dividir a nossa inflação com... Com a Argentina, com a Venezuela e, basicamente, enfraquecer a nossa moeda e fornecer a nossa produtividade e o pouco de lastro que a nossa moeda ainda tem pros outros países, né? E eu sou absolutamente contrário. Mas você acha que é perigoso aprovar isso aí ou não? Eu acho que não. Eu acho que é muito mirabolante, assim, pra ir pra frente. Mas que podem tentar, podem. E aí Obrigado.